o velho, mas aquela moto ali é sua mesmo? ah, a rosa é, a rosa é ah, mano, então fica perto aí, que se a polícia vier e eu testar ela aí depois da merda você é que vou na garupa? sou a B, sou a B a motinha top, mano, botaram agora a M Agora você vai botar um capacete aí, enfim, senão Não é boa pra dar umas empinadas, hein, ó Essa daí é? Gostei, pai, porra, 160 quanto? E você pagou quanto pra tunar ela? Ah, mano, acho que eu peguei uns 30 mil Por aí, tunela, tipo, a cor, tudo, um monte de coisa Motor, alguma coisa também? Não, ainda não Arrubou meu dinheiro, não tá Top Ah, pode crer É, o ruim que ela não é tão rápida, né, ela é bonita Foda é o valor dela, tá muito caro e ela não é rápida, tá ligado? A polícia tá aí, mano, fica esperta aí Eu ouviu um barulho Vou botar lá pra garagem lá Ficou top a motinha, né O negócio é só deixar ela mais rápida, mas você botou mesmo, motor melhor, turbo, tudo? Ah, então é por isso, mano, porque... Porque é caro pra caralho, tá ligado? Você botar um motorzão, botar turbo, botar as paradas, tudo Essas paradinhas ficam baratas, mas... É, ela vai ter um arranque melhor, tá ligado? Deixa eu encostar ali Essas caminhonetes é novo também Top, top Tem que ela é muito cara, muito cara e eu não sei se ela ficava tão rápida depois que equipar, velho Tem que ver depois que equipa ela Então ela daqui a pouco coloca um turbo pra ela É, botar um turbo, um motorzinho melhor Vamos ver quanto fica A polícia tá dando uma dura no cara ali Tá como? Olha os outros outros Falou, mano Ah, botão do cara, velho Ah, ainda dá um grau aí na frente da polícia, desgraçado, né? Desliga, pega a visão, pega a visão, foi, não, foi, preste aí, bora lá, bora lá, bora lá Cuidado, vocês vão tomar uma bala, mano Isso aí é tudo antigo, esses caras Os caras fazem a entrega perto da polícia, mano, não Isso aí eu não sei se é muito RP, né, velho Não sei se... Na vida real os caras ficam fazendo assim, tá ligado? Na frente da polícia, os caras parados, agora eles vão atrás do cara Olha lá Não vai não, vai não Fora embora, de boa, né? Não curto isso aí não Não acho que isso aí seja RP, tá ligado? Acho que ninguém fica fazendo isso, né? Tá, eu vou pegar meu Porsche Cayenne Vou pegar meu Porsche Cayenne aqui que eu vou encontrar com os moleque lá, tá ligado? Deixa eu trancar meu carro Dar barra save 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 E dar um... opa Apertar um U aqui Que eu já tranquei meu caminhão, tá ligado? Aí, ó, quer trocar? Você quer trocar a sua moto? Eu trocar, eu faço Até parece Dá pra comprar a 10 essa aí, eu acho Ah, caralho Você pagou nesse Porsche Ah, eu paguei barato, mano Na loja tá um milhão e duzentos, eu paguei... Ô mano, aqui dá pra tirar aquele carro dele pra mim, por favor? Top Mano, mano Que que é? Que que é? Ele aguentou até aqui Você viu ali? Sim, sim, pra dar graça a moto é boa Só não sei se ela é muito boa Depois que tornar ela toda, né? Deixa o cara entrar aí A polícia veio logo atrás, velho Que isso? Eu nem encostei naquilo ali, velho Eu nem encostei nisso aqui, velho Rapaziada, eu vim encontrar com os moleque ali Vamos ver o que que eles vão fazer Não sei se eles vão fazer Alguma ação, ou se eles vão fazer alguma coisa Então daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, demorou? Vamos lá Vai, Gabi Bora Deixa eu ir na frente, tô de pistolinha Compre tranquilo Passando, hein Carro cantando pneu Passou, passou um carro, passou um carro Passou um carro Tá subindo ou descendo? Passou na rua e antes de estacionar Parou aqui, parou aqui Tô vendo, tô vendo Passou aqui, passou aqui Ele vai passar, sempre passar o atiro Ele vai passar, sempre passar o atiro Na rua a gente deixou o carro? Sim, pô Só esperar Se quiseram que eu vou aí Eu colo aí de graça, tô a fim de dar tiro Eu não sei que pode, não pode ajudar, tá ligado? Pode sim, eu sou civil Contratado Ah, pensei que fosse o Moretti Não Alguém entrou na favela Foi vocês que saíram ali da rua do carro? Eu, 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 eu saí da escada Eu saí da escada agora Eu tô na entradazinha, vigiando aqui Deixa eu ir por aqui Aqui dá pra ver Eu tô aqui naquela lajezinha mais alta aqui Da Do Campinho Eu escutei o carro passando, derrapando ali na altura dos nossos mesmo Sim, passou lá Ah, e será que vai acontecer? Vai denunciar a polícia Exatamente, isso que eu falo agora Eles vão chamar a polícia Se a polícia já vinha Se a polícia vinha Se não já tiver vindo na porra É, tem isso também Olha essa água do caralho Você tá mandando do nada Tô ouvindo aí, tô ouvindo alguma coisa Eu tô de moto Moto, é tu? É, eu, eu Passar no pau aqui na rua Viadinha, ele vai denunciar a polícia Tá Eu vou pegar ele Acho que eu sei onde ele tá Só ver aqui Só eu de moto passando de novo Tem alguém me marcando de onde a gente veio? Eu Tô acabando de falar de onde a gente veio Tô acabando de falar de onde a gente veio Tô querendo subir aqui, mas não consigo Tô passando na rota? Eu tô marcando na frente da favela, tá vendo? Passei, passei de onde a gente estacionou esse carro Tô ouvindo sirene, hein? Sirene Tô ouvindo sirene Tem um cara da CV aqui Tem um cara da CV aqui Tem um cara da CV aqui No meio da rua da CV No meio da rua? Aham Tá paradinho, gente E aí? Tá tipo naquela antiga Harmonation No servidor do careca, vocês lembram? Ele tá lá E a sirene é SAMU Acabei de conseguir Perto do barzinho Isso Ah, eu tô aqui de cima Se ele aparecer no meio da rua, consigo pegar ele Ele tá parado ali, ó Dá bala na testa logo Caminhonete? Caminhonete tá voltando Eu tô olhando a parte da nossa rua aqui, tá? Caminhonete toda preta Sim Vou passar de P1 aí Eu subiu Mas será que... Caminhonete passou Tô na região do Campim da pista de skate Caminhonete subiu a rua Caminhonete subiu a rua Caminhonete subiu a rua Caminhonete subiu a rua Tô vendo a caminhonete Passou aqui agora, Amil Lá na direção de nossos carros Passou, passou Eu vi Passou, eu vi Eu acho que ainda sou eu A moto é você, né, Bás? Que exemplo Se ele voltar, ele vai atirar É você Aqui perto, Bás? Vocês podem matar aqui Aqui é cara de vermelhinha Cadê o cara de vermelho, mano? Meu deus, velho Antigo bar Não, se alguém veja É pra matar então, cara. Aqui onde eu tô, não dá pra ter visão não. Eu tô longe. Só se o Diogo se posicionar aí. Tô vendo o cara de vermelho. Vou matar ele pra tudo. Eu perdi muita vida. Eu ia atirar nele agora. Atira então, pô. Matei. O que ele tá matando? Quem que tá matando ele? Alô? Se eu matar, matei. Eu vou postar. Eu tô sem vida. Cuidado. Os tiros, os caras vão vir pra cá. Sim. É, galera. Os caras não tão pra variar. Vamos procurar os outros. Vão vazar daqui? O povo da favela? Ainda vou aceitar um chamado de mecânico aqui, filho. Ó, coisa. Nunca nem vi, filho. Te giroteio na favela? O quê? Tô indo em direção aos carros. Também vou. Vocês não precisam anunciar a invasão? Vocês anunciaram? Não, isso aqui é batido. Ó, o PM aqui, filho. PM aqui. Tô abrazando. Sai capinado a PM. PM tá aqui na favela? Não, eles tão aqui embaixo da rodovia. Eles pegaram alguém aqui. Atiraram aqui embaixo. Tô subindo, tô subindo, Tonho. Porque eu tava um pouco longe. Precisa que eu passe aí? Não. Vou lutear esse cara aqui. Será que tá? Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Meu Deus, eu pensei que você ia cair lá na rodovia. Aonde, mano? Vé, vem de... Tonho, você lembra daquela casa que você tava? Ih, meu carro peidou. Tá peidou. Então, tem um cara lá naquela casa. Vai lá, vai, vai, vai reta aí. Vai reta aí, vai reta aí. Cara, preciso botar gasolina, galera. Você vai virar à direita. Na próxima. Calma, para, para, para. Eita, por que eu saí do carro sozinho, mano? Nem sinto. Nossa, esqueci disso. Tá que pariu. Mas você nem bateu o carro, não entendi nada. Aonde é que a gente vai? Essa casa é aqui da frente. Olha lá na frente. Aquela lá. Se morreu, muta aí, né? Se morreu, muta. Eu acho que eles não viram ainda, não. Eles não viram ainda, não. Eles não viram ainda, não. É os moleque, hein? Parece ser pessoa normal, mano. Calma, calma. Lute aqui, lute aqui. Eu acertei um. Lute aqui, Tonho. Lute aqui, Tonho. Não vai dar, não vai dar. Fica mudo aí, fica mudo. Fica mudo. Tá onde, Tonho? Tá aqui. Tá aqui na rua, porra. Na rua da favela. Chega aí. Tem que vir rápido. Rua principal. Aqui é onde a gente fica parado. Tem que vir rápido. Tem que vir rápido. Tem um dando uma curvinha ali. Vai vir por baixo. Nossa, a polícia tava aqui, mano. Porra, a polícia tava embaixo também. Caralho, tá mais cheio de polícia, velho. Que isso, mano. O cara falou que... O outro tinha duas polícia. Olha o tanto de polícia que tem, velho. Tem um aqui, outro lá, outro lá embaixo, outro aqui embaixo. Mas esses caras é PRF, mano. O que esses caras tão fazendo aqui, velho? Não faz sentido isso, não, mano. Isso aqui não tá perto da rodovia, mano. Porra, atenção. Era invadir os caras, né, porra. Mas aí tá a polícia aí. Colete, armas... Arma desgraçada. Aí ferrou pra nós. Era pra dar um susto nos caras. Que acabou... Sendo arvejado, mano. É... Aí ferrou, mano. Mas aí ele estava em outra facção, tá ligado? Ele estava em outra favela. A gente tava chegando agora, de novo. Mas o policial já tava lá. Aí é foda. Eu vi uns caras passando ali. Achei que só tinha dois, velho. Olha lá, ó. Ó, pipoco menor. Ó, ó. Ó. Tá, porra. E aquela hora eu não peguei a arma do chão ali, porque... Tinha um policial flanqueando. Não ia dar tempo pra pegar. Se eu ficasse ali naquela animação desgraçada, ele ia me matar. Caralho. Tá ali o policial ainda, mano. A ação não acabou ainda, não. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eles estavam em parada. Ó, pipoco tá comendo. Agora eu não sei se é os caras que estavam comigo. Ou se é os caras da favela que chegaram ali, tá ligado? Pode ser uma bagunça toda, feio. Mas é foda, mano. A gente ficou andando em todas as favelas. Não tinha ninguém dentro das favelas, cara. Tá vendo o que que tem dentro da favela? É polícia, mano. Os caras aqui parecem que ficam andando na rua, porra. Não fica tomar conta da favela. Aí não é RP dos caras, certo, né, velho? Tem que tomar conta da favela. Tem que tomar conta da favela da polícia. Nunca vi isso. Ó. Caralho. Eu não posso desmultar aqui, porque o cara tá lá na ação ainda. Tô achando que é alguém dentro da nossa facção, velho. Ó, ó. Vem com essa não, essa polícia. Eu não vou falar nada com ele, porque eu tô morto. Olha, ele vazou, filho. Tá dando a volta. Aparece... Olha o pipoco, mano. Parece que alguém não estava. Ah, rapaziada. Deu merda. Então o vídeo vai ficando por aqui. E o pipoco tá comendo. Eu não sei o que aconteceu ainda, mas... Tava comendo o pipoco. O vídeo ficou pequeno, mas espero que você tenha gostado. A gente tentou ali entrar na favelita. E não deu. A polícia tá ali ainda. Quer dizer, entramos em todas as favelas. Todas. Porque eu não mostrei no vídeo aí, mas entramos em todas. Só um que morreu lá no início. Porque o cara tava lá parado. Não sei o que ele tava fazendo, mas tomou. E entramos em outras todas e não tinha ninguém, mano. Ninguém. Aí voltamos pra cá. Aí a polícia tava ali fazendo averiguaciones. Já era. Tomamos tiraço. Então, se for. O pipoco não para não, mas não espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui. O pipoco não para não, mas não espero que você tenha gostado.